Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi agressivo, porra, foi vai dizer assim, ó Mas de novinho charmoso, que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirotadão Mete com pressão, é só pirotadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão, soca tudo porra Foi me deixando assim, ó Mas de novinho charmoso, que mete gostoso E seu charma vem Se tiver exposto é só pirotadão Mete com pressão, é só pirotadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Tá me deixando com tesão, soca tudo porra Foi me deixando, ó É assim, ó É assim, ó É assim, ó É assim, ó É assim